Troca de tiros agora aqui em São Paulo, bandidos armados. Gente, tem imagem do local, isso você tá acompanhando a imagem do nosso Motolink nesse momento. Morumbi, troca de tiros durante tentativa de assalto ao motociclista. Policiais cercaram a área, tem informação de baleado, é isso? Uma pessoa balear... Gente, olha isso, presta atenção. Provavelmente, o que tava sendo utilizado, essa moto que você tá vendo aí, era a vítima, tá gente? Foi a vítima que foi baleada? Não, não é o bandido? É o bandido? Exatamente isso. O que é que aconteceu, gente? Presta atenção, essa moto circulava aí pelo Morumbi, terminou sendo abordada pela Avenida Morumbi, na realidade, terminou sendo abordada por homens em uma moto armados, iam cometer um assalto. Aí o que é que acontece? Equipes da ROCAM que passavam pelo local, perceberam o que estava acontecendo. Minha amiga, troca de tiros em uma das áreas mais movimentadas de São Paulo nos fins de semana. Olha a quantidade de carros e você imagina o desespero de quem passava pelo local. Houve troca de tiros, toda a área foi cercada. Me chega informação aqui agora, nossa querida Jenny Neto, passando essa informação pra mim, de um baleado. Um dos bandidos terminou sendo baleado pela polícia, foi em cama... Marginal Pinheiros, tá, gente? Perdão, Dionísio, não é Avenida Morumbi, é Morumbi, mas Marginal Pinheiros. Aquele que ainda não se acostumou com as rodovias e vias aqui de São Paulo. Você tem ali, pessoal que chega no local, polícia militar cercou toda a área, bandido baleado, segundo a nossa Jenny Neto, fazendo uma apuração rápida aqui, junto à polícia militar. Esse homem terminou sendo levado pelo SAMU ao hospital e um dos assaltantes, nesse momento, sendo perseguido pela polícia. Nós temos, nesse momento, viaturas em deslocamento na região, tentando localizar esse bandido que estaria armado. Existe um bandido armado pelas ruas aí do Morumbi, Marginal Pinheiros, próximo ao local onde houve essa abordagem e esse bandido estaria em fuga. Policiais tentando, nesse momento, localizar esse sujeito. Você, peço a sua atenção redobrada, tá? Você mora na região, passa pela região, redobra o cuidado que você tem ao sair de casa ou chegar em algum local onde você precise parar o carro. Nós temos um assaltante foragido, nesse momento, armado, e a polícia tentando localizar esse homem. Enquanto um bandido está no hospital, levado pela própria polícia, o outro está em fuga. Nós temos informação aqui agora de mais detalhes desse caso. Acabaram de chegar essas informações. O caso já está sendo registrado no 34º Distrito Policial, Vila Sônia. Parabéns às equipes da Vila Sônia, estão sempre com Cidade Alerta. Isso eu tenho certeza que são pessoas com quem a gente trabalha diretamente. O que aconteceu, gente? A vítima ia passando pelo local, tá? Ia passando pelo local, local de movimento, quando percebeu os assaltantes em cima. Houve, então, uma chegada por parte das equipes da ROCAM, que tentaram abordar os suspeitos, evitar esse assalto, só que os bandidos reagiram. Houve troca de tiros, nesse momento. O primeiro bandido cai exatamente ao lado daí da viatura. Foi esse o local onde ele terminou sendo socorrido. O outro começou a fugir. Perseguição, nesse momento, zona sul de São Paulo. Acredita-se, inclusive, gente, que ele esteja tentando chegar aí na região do Capão, tá? Nós temos essa informação. A gente vai continuar acompanhando detalhes do Cidade Alerta. Você está passando pela região. Manda pra gente também uma foto, uma imagem, uma localização que a gente repassa imediatamente pra polícia. Marginal, Pieiros, evita também, tá, gente? Nesse momento, trânsito intenso, provocado por mais uma tentativa de assalto em área nobre de São Paulo. E, graças a Deus, a reação rápida por parte da Polícia Militar. Parabéns às equipes da ROCAM, que conseguiram uma sensibilidade extrema. Percebeu o que estaria acontecendo? A gente sabe exatamente que esses bandidos em motos, muitas vezes, se passando por entregadores, forjam toda a situação, tentam abordar a vítima dizendo que ela não reaja. E, graças à sensibilidade desses policiais, nós temos aí um bandido baleado no hospital e outro armado em fuga pelas ruas de São Paulo. Nesse momento, dou graças a Deus que não foi o trabalhador nem o policial. Infelizmente, escolheu o lado errado da vida. Terminou pagando o preço por ela, tá no hospital. Quero que saia vivo pra cumprir cadeia. E eu quero que a justiça entenda, poderia ser o homem a vítima, um trabalhador, um pai de família que estava nessa moto, vítima desses criminosos inescrupulosos que poderia agora estar no hospital, baleada ou talvez morta.